A minha prova de física é a quinta de estudar, é a quinta de estudar, é a quinta de estudar, é a quinta... Fala aí, beleza? Aqui é Paulo Matheus do Responde aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre encontro de partículas. Tranquilo? Bora lá! Bem, esse novo contexto de encontro de partículas trata do seguinte. Eu tenho duas ou mais partículas, ou corpos, que a gente vai tratar como partículas, que estão se movendo de maneira independente. Ou seja, o movimento de cada uma delas não depende da outra, beleza? E a gente vai comparar a posição entre elas. Para responder algumas perguntas que podem surgir, como por exemplo, essas partículas se cruzam? Em que momento que elas se cruzam? Há colisão entre elas? Existem outras perguntas que podem surgir, mas essas são algumas que a gente pode tratar. Por meio dessa questão. E vamos ver o passo a passo, para a gente tratar esse tipo de contexto. A primeira coisa que a gente tem que fazer, é identificar qual o tipo de movimento das partículas. Uma partícula está em MRU, a outra está em MRUV, a outra está em um tipo de movimento aleatório, que eu vou ter que analisar melhor. Beleza? Uma vez que com os dados a gente consegue identificar qual é o tipo de movimento, a gente precisa escrever as equações. Se, por exemplo, uma partícula está em MRU, eu sei que a posição dela vai ser dada por S, é igual a S0 mais VT. Se for MRUV, vai ser S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Tranquilo? Uma vez que eu identifiquei o tipo e escrevi as equações, eu tenho que igualá-las, beleza? Por quê? Porque a questão pode estar tratando, por exemplo, de colisão de partículas. Então, se elas se colidem, quer dizer que a posição delas é a mesma em um instante de tempo específico. Então, eu vou precisar igualar as equações, beleza? E uma coisa muito importante para a gente ficar atento são algumas palavras-chave para a gente conseguir identificar que a questão se trata de uma questão de encontro de partículas. Palavras como ultrapassagem, colisão, encontro, beleza? Dão uma dica para a gente de que a gente vai ter que tratar de encontro de partículas. Porque muitas vezes a gente acaba errando uma questão porque não soube interpretar muito bem como estava anunciado. Beleza? Agora que a gente viu os passos, vamos ver um exemplo de como resolver uma questão de encontro de partículas. Dois amigos se movem em sentidos contrários. Um deles corre para a esquerda a 20 km por hora. Quando este encontra-se na posição S igual a 300 metros, o outro parte do repouso com aceleração constante de 10 km por hora ao quadrado. da posição S igual a menos 100 metros. Quando, em que posição eles se encontraram? A gente tem os dois carinhas, beleza? Um está na bicicleta e o outro está a pé. O ciclista, ele tem uma aceleração constante. E o homem, ele tem velocidade constante. Então o ciclista está em MRUV e o homem está em MRU, beleza? Então a equação de posição deles vai ser desse tipo aí, ó. Tranquilo? Esse vai ser o tipo de equação deles. E como é que fica saindo da forma genérica? A posição do ciclista, a posição inicial dele é... Menos 0,100. Por que 0,100? Porque aqui está em metro e a velocidade está em km por hora, certo? Então a gente tem que colocar em km. A velocidade inicial dele é 0, certo? Ele parte do repouso. E a aceleração dele é 10. Dividida por 2 vai ficar 5. E a aceleração dele tem um sentido positivo. E quanto ao carinha ali que está correndo a velocidade constante? A posição inicial dele é 0,300. E a velocidade dele é menos 20. Por que menos? Porque a gente está convencionando que aqui há um crescimento para a esquerda, beleza? Menos 20t. Então, a gente precisa, como a gente viu, igualar essas equações. Colocando tudo para o mesmo lado, 5t2 mais 20t menos 0,400 é igual a 0. Isso aqui a gente resolve por baixo, porque eu não vou fazer as contas. Vai dar um tempo negativo, que certamente não faz sentido. E o tempo positivo vai dar 0,0199 horas. Então, para descobrir quando eles se encontram, basta a gente substituir esse instante aqui em qualquer uma das equações. Beleza? Escolhendo, por exemplo, a equação do ciclista. Menos 0,100. Mais 5. 0,0199 ao quadrado. Beleza? Isso aí vai dar menos 98 metros. E se a gente usar na outra equação, a gente vai achar o mesmo valor. Vocês podem conferir aí e ver. Então, isso é uma questãozinha para a gente entender essa questão de encontro de partículas e ficar safa conseguir fazer qualquer outra que aparecer. Tranquilo? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau! Tchau!